Oi, bem-vindo ao Sincericídio Literário, o podcast onde eu, Moira Bianchi e Evânia Nunes falamos daquilo e disso e de tudo mais relacionado ao mundo literário. Chega mais, deixa seu like desde já para não esquecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um oi nos comentários, porque isso ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas como você. Agradecemos de todo o coração e vamos que vamos para mais um episódio do Sincericídio Literário, temporada 1. Tens? Olá, dona Vânia! Oi, oi, dona Moira! E aí, o que a gente vai falar hoje? A gente podia falar desse calor infernal, né? Que era um bom assunto. Ai, nem me fala, nem me fala, eu estou aqui desligado, mas vamos tentar. E para o assunto de hoje é uma coisa que a gente discute quase todo dia que eu te ligo, né, Vânia? Que eu sou uma pessoa que tem o mesmo assunto a vida toda. Que é o quão real a gente gosta dos nossos romances de época? Ou romances históricos? Ou qualquer coisa que é passado ontem e não hoje? Por quê? Já vou falar logo qual é a minha dúvida, sabe? Por quê? Quando eu comecei a escrever alguma coisa assim de época, claro que foi orgulho e preconceito, né? E aí, eu levei muito tempo para escrever na época regente, porque eu achava que tinha que ter muita pesquisa. E eu, na verdade, escrevo para me distrair, né? Então, meio que fugia, assim, meio que na preguiça. Aí, quando eu resolvi fazer e eu comecei a pesquisar, eu descobri que pesquisar é quase tão bom quanto escrever. É maravilhoso, porque a gente sabe dos vestidos, das anáguas, das cartolas, mas é tanto detalhe, tanta coisa bacana, que quanto mais eu pesquiso, mais eu quero saber. E eu comecei, primeiro, com um arquivozinho de Word, só para deixar organizado assim, quem controlava a casa, qual era a função da governanta, qual era a função do mordomo. De repente, esse meu arquivo já tem 3 mil páginas. De vez em quando, eu falo sobre esse assunto ou sobre assuntos variados? Qualquer coisa do século XIX. Se você me perguntar quais nomes de meninos eram comuns no ano de 1910, eu sei, porque está nesse meu arquivo, porque em algum momento eu precisei escrever um personagem que nascia em 1810 e eu tinha que arrumar o nome desse sujeito e eu queria um nome que era o nome real, entendeu? Certo. E aí eu tenho informações maravilhosas, assim, de tamanho de luva e a cor da pena, enfim, se era pintar silva ou se era canário, enfim, qualquer coisa. E claro que às vezes, né, você pesquisa, pesquisa, pesquisa e isso vira uma frase na boca de um personagem que eu levei três dias pesquisando. Mas aí, a gente chega naquele ponto que a vida não era fácil no século XIX. Não mesmo. O pessoal que posta assim, eu nasci na época errada, eu não nasci não, bicho, porque esse negócio de fazer cocô no pinico e, né... Não ter absorvente higiênico. Ai, não ter adivio. Como é que as pessoas viviam sem adivio? Uma série de vacinas, né, que eram assim... A questão da mortalidade infantil era muito alta. E nesse calor que a gente está passando hoje, você imagina você ter que usar duas anáguas e duas saias. Meu Deus, o peso, o calor na bacurinha que isso devia fazer, gente. Hum, hum, verdade. E aí, e fica pior ainda quando a gente chega nas relações sexuais mesmo, assim, né? O tico-tico no fubá, porque não era o duque engraçadinho que a gente gosta, né? Não. Não, era mais aquela coisa do buraquinho no lençol. Exato. E a mulher não podia expressar desejo. Ela tinha que ficar igual uma tauba, né? Uma tauba. Exato. Porque quem expressava seus desejos sexuais eram as amantes. Exato. E eram mal vistas, então. Só se podia fazer isso se a pessoa fosse muito mal vista, né? Assim, já... Aquele negócio assim, já estou no inferno mesmo, abraço capeta, né? Então, aí é aquele papo, né, Vânia, que eu sempre te pergunto. O quão real a gente precisa ser e o quão real a gente deve ser? Hum, aí é uma pergunta interessante, porque o que que acontece? Aqui somos duas amigas conversando, certo? Eu, como leitora, eu leio para fugir da realidade. Então, exatamente por isso que romance de época é um dos meus gêneros preferidos, porque é uma época que eu não vivi. Então, eu posso até romantizar determinadas coisas. Mas, obviamente, se eu não estou fazendo uma pesquisa para fazer uma tese de doutorado, alguma coisa assim que realmente precise daquela coisa muito acurada, olha, eu vou optar pelo lado do romantismo. Então, assim, nem tudo eu preciso saber exatamente como acontecia. Por exemplo, essa coisa que eu acabei de falar sobre a diferença da esposa para a amante. Cara, é muito mais legal a gente ler um romance em que a mocinha está lá toda entregue na mão do Duque, do Marquês, tudo lindo, maravilhoso, porque ele está preocupado que a mulher tem o primeiro orgasmo. Na noite, né? Na noite da inauguração ela vai gozar, né? Não é? E do que aquela que a mulher vai estar lá toda dura, pensando... Inclusive, eu li isso num livro... Gente, já vou para a primeira indicação, tá? É, isso aqui é o campo milado. Vento de Mudança, da Beverly Jenkins, que acabou de sair pela editora Arqueiro. Comprei, é maravilhoso. E tem uma cena em que a mulher ensinou a filha, assim, que na hora de transar, dói. Dói muito. Então, para ela se distrair, ela fecha o olho e começa a recitar o abecedário. Geralmente, com o marido, tudo acabava na letra P. Minha nossa! Eu fiquei pensando, gente, que foi horrível! Entendeu? Desculpa, eu não quero... Agora, você sabe o que vai acontecer comigo, né? Que agora eu só vou pensar nessa porra. Vou ficar letra P, letra P, letra P. Deve ser letra P de pau, né? No mínimo. Mas, olha só, gente. Então, assim, tudo bem. Na hora que eu li isso no livro, Essa mulher que ensinou a filha não é a mocinha, né? Ela é uma secundária. Então, fica um negócio, assim, entre o lúdico e o espanto, né? Coitada dessa mulher. Nunca gostou da vida e já está uma velha. Então, eu quero que a minha mocinha tenha todos os orgasmos que ela tenha direito. Então, assim, eu realmente não vou querer a coisa do real. Agora, tem determinadas coisas, Moira, que tem autor ou autora, né? Porque isso é mais uma coisa de escritoras, mulheres, De não fazerem pesquisa nenhuma. E aí, roupas de épocas erradas, tipos de carruagem. E, às vezes, às vezes não, 90% das vezes, O linguajar totalmente errado. A mulher do século XIX está falando o nosso vocabulário de agora, do século XXI. Então, ela deu uma pirada, né? Aí, uma irritada não dá, não? Porque você vê que o negócio não está certo. Aí, eles falam... Mas isso, olha só. Aí, é aquele lance que a gente conversou no episódio passado. Da falta da revisão, da falta do copy-dash. Porque quando você está escrevendo, às vezes, você está num transe. E você vai lá e mete aquilo mesmo. E depois, mas não tem ninguém que saiba tanto quanto para corrigir isso. Ou que saiba mais, né? Eu já vi um post... Aí, entra em você contratar um profissional capacitado, né? Realmente. Eu já vi um post que eu fiquei até com pena. Porque, assim, eu fiquei com pena. Mas, enfim, a pessoa tem lá a sua carga de fãs, assim, né? Que estava lá dizendo que estou escrevendo. E mostra um monte de livro de pesquisa. São romances de autoras gringas. Então, a pesquisa que essa pessoa, que essa autora faz, é em romances que alguém já interpretou uma pesquisa. Certo. Que esse autor gringo também pode ter amaciado um pouquinho. Exato. Para não ficar o literal. Exato. Então, você já vai pegar. Primeiro, você tem que ter muita confiança que aquela pessoa faz uma pesquisa boa. Que nem sempre é o caso, né? Porque tem aquele negócio que você sempre me conta do interruptor de luz no castelo medieval, né? Exatamente. A Cici também me conta sempre. Ela sempre repete de uma poltrona estofada na Idade Média. Que ela ficou puta da vida com a poltrona estofada. E aí... De repente, o estofador tinha viajado no tempo. Ué, como é que é o outro lá? O Libelo lá no âmbar lá? O Outcast, não? Outlander. Era ele veio de Outlander, né? É, alguma coisa. Então, mas... É uma situação assim... Vai que essa pessoa está pesquisando justo no livro do interruptor. Entendeu? Exato. E aí vai lá e repete. O interruptor aqui é uma analogia, né? Exato. Mas, enfim... Você vai lá e repete isso. É, eu acho que, assim... No caso, eu não sei nem que autora foi essa que tu viu, né? Também nem vamos comentar os nomes. Não, não, não vou. Mas eu, na verdade, nem me lembro muito bem, não. Porque eu sigo a hashtag romance de época. E aí aparece zilhões, né? É, me aparece um monte de... Como é que é? E aí, o que acontece? Os autores gringos, pelo menos assim... Não vou dizer todos, obviamente, porque eu também já vi muito livro com erro de autor gringo, tá, gente? O fato do livro ser gringo não quer dizer que ele levou com isso nove mil. Não tem. Exato. Porque esse exemplo do interruptor é uma baita autora internacional, best-seller, que já veio até no Brasil mais de uma vez. E a boca. Então, assim... Deixa eu falar. É, mas assim... Tem muitas que eu leio que pesquisam muito, muito. Uma delas, assim, que... Uma não, mais de uma que eu amo é a Mary Bellog e a Lisa Kleipas. Não tem um livro delas que eu não aprendo alguma coisa. Sempre... É, isso é bacana. Isso é sempre bacana. Porque, assim, o legal é que isso não vem de uma forma didática, do tipo professora com a régua na mão te batendo. Eu tenho que contar. Ele vem costurado no meio da história de uma maneira que você para e fala assim... Opa, isso existia naquela época? Você para pra pensar. Eu tenho que contar uma coisa que eu fiz com a Lisa Kleipas. Kleipas, sei lá como é que fala o nome dela. Kleipas. Olha, eu li um livro dela, daquele Spindle Cove, que é uma história, uma premissa muito bacana, que é... A Spindle Cove não é a dela, é da Tessa Dery. Ah, então, desculpa. É a Tessa Dery, então. Tá vendo como eu sei tudo, né? E aí, que é uma premissa muito bacana, porque é um retiro para mulheres escandalosas ou perdidas. Isso. E na maioria é solterona, na verdade, né? É. Aí, tem lá uma situação que o sujeito vem, o sujeito, sei lá, é um espião sem memória. Aquela coisa de sempre, né? Um espião sem memória, que vem do mar, não sei o quê. E aí, ele pensa, eu não me lembro como é que eu era muito bem a situação, mas ele pensa que ele caiu sentado, making a fool of myself. Aí, eu até grifei isso, eu falei, caraca, que deslize para que é isso, né? Usar essa expressão, nada a ver, né? Porque é um negócio moderno e tal, e aí, a gente estava terminando a edição do primeiro Lorde Imperfeito. E aí, a gente estava toda hora falando no grupo da editora lá, da Pitangos, né? Aí, eu falei, ai, gente, olha que saco, assim, que é um livro tão bacaninha, começou tão bem. Aí, tem essa bosta aqui, porra, nada a ver isso. Essa expressão aqui, né? Não sei o que é lá. E aí, eu disse, pô, é muito saco que ela escreve bem, eu gosto dela. Eu falei, que negócio, eu já li isso, eu já li aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, enquanto eu falava com as pessoas, eu fui botar. Peguei o meu aplicativo do dicionário que eu uso, que tem uma base histórica muito bacana, sabe? Aí, botei, making a fool of myself. Ah, é de Shakespeare. Nossa, apagou ali, olha. Eu consigo que você, gente, com licença. Aí, a discussão já estava a mil, né? Gente, com licença, eu errei. Eu errei, né? Ai, que legal, pelo menos você admitiu e foi lá avisando o livro. Ah, da mesma hora. Inclusive, esses dias, apareceu de novo pra mim no Instagram. Não lembro da conta de quem, porque nem você, nem rastega alguma coisa. Os termos que a gente fala até hoje em dia, que vieram de Shakespeare. Menina, é uma coisa maravilhosa. Aquele homem tinha um cabeção. Então, o bicho de olhos verdes da inveja é dele. É muito perfeito isso. Porque a inveja é meio verde mesmo, né? Isso, então, pra você ver, agora, né, vamos aí aplaudir a nossa querida Tessadeer, maravilhosa. Inclusive, não é ela que está aprendendo português pra falar com os leitores? Acho que sim. Toda hora, no Twitter, ela posta alguma coisa. É, no Twitter, no Instagram, ela é uma fofa, gente. Porque ela disse, eu tenho muito leitor no Brasil e eu quero. Ela já veio aqui, né, uma vez e ela quer, na próxima vez, falar em português. Achei isso muito legal. Então, assim, ou seja, a mulher pesquisou. A mulher pesquisou. Entendeu? Nem que seja, assim, pra fazer uma otária como eu, pagar a língua, né? Exatamente, mas a mulher pesquisou. Então, aí que está. Eu acho que esse é um cuidado que faz a diferença na hora do livro, né? Então, nesse ponto, sim, eu quero que o meu romance de época seja o mais real. Possível. Agora, eu sei que tem determinadas situações que vão ser meio que forçação de barra pra poder a história ficar mais engraçada, pra poder a história ficar mais rica. Porque aí eles vão usar aquele termo, que eu já até peguei um pouquinho de ranço, que é assim, mocinha à frente do seu tempo. É, isso é. Já peguei um pouquinho de ranço, gente. Desculpa. Porque todo mundo tira essa carta na manga pra poder justificar determinadas ações da sua mocinha. Porque naquela época, mocinha não podia nem abrir a boca. Não, não pagina, não saía de casa nem nada? Não podia fazer nada. A mocinha de família, pra sair de casa, ela tinha que levar um exército atrás dela. Tinha que ir um pagem, tinha que ir à dama de companhia, ou alguém da família, entendeu? Não, agora com essa novela aí, da Globo, nos tempos do imperador, eu nem comecei a ver ainda. Não, não vi nada. Tô esperando dar um tempo pra ter um monte de episódios pra dar uma maratonada. Porque esse negócio de ver a novela um pouquinho todo dia, eu me desacostumei, né? Aí, mas eu tava vendo uma das lives do Paulo Izuti, né? Que é um pesquisador de Dom Pedro II e tal, e tal, e tal. Eu tava comentando uma determinada cena lá da novela, e disse, você vê, mas não tinha isso das princesas saírem pra ir à Rua do Ouvidor. Tinha, inclusive, uma lista de pessoas que podiam falar com elas se elas falassem. Uma lista de pessoas que podia responder. E uma lista de eventos que elas poderiam ir caso acontecesse uma inauguração de uma coisa XYZ em companhia da dama, da Aya, da não sei quem, não sei quem, não sei quem. E, assim, obviamente que a gente tá falando aqui de princesas. Que é um grau muito acima. Então, realmente, eram elas que davam a oportunidade de alguém falar com elas, né? Ninguém podia responder a iniciativa. Mas a comparação que eu faço é assim. Tô fazendo aqui de orelhada, hein? Não fiz pesquisa para isso, mas eu imagino que seja. As princesas filhas do imperador do Brasil, de Janeiro, deviam ser tão reais quanto as filhas de Duque em Londres. Sim. Ou as filhas dos Duques mais fodas de Moscou. Pelo comparativo, entendeu? Pela riqueza. Porque tinha muito Duque e tinha muito mais dinheiro que o Dom Pedro II. Sim, mas aí você vai pelo título, né? Exato. Você vai pelo título, não pelo fórum. Entendeu o que eu tô falando? Então, se acontecia isso com as princesas aqui, não devia ser muito diferente com uma filha de Duque. E a gente vê filha de Duque aí, bicho, saindo, cavalgando de madrugada, com o boy, né? Ui! Fumando, bora pra balada. Pera! Essas coisas que me deixam pau da vida, sabe? Vou falar assim, o qual é o real eu gosto. Não, eu não fico. Eu não fico assim, tanto assim, porque é o que eu tô te falando. Eu lá. É pra poder... Ai, você tá muito doido, eu lá. Não, depende da doideira, é o que eu tô falando, né? O linguagem para errado, determinadas coisas de época. Porque eu me apego muito mais à coisa do histórico por trás, né? O cenário, do que é propriamente dito quando você tá se referindo ao casal. Porque quando entra a parte do romance, do casalzinho, eu sei que vai ter coisa fora da caixinha. É, não, mas pra mim essa fora da caixinha tem que ser justificada. Veja bem, se a filha do Duque vai sair cavalgando de madrugada com o boy, você tem que explicar como é que ela chegou nisso. Entendeu? Você não pode... Ela tá no baile e na cena seguinte ela saiu cavalgando. Não pode, você tem que me explicar como é que essa mulher abriu mão de toda a educação que ela teve pra sair cavalgando. Entendeu? Porque ela tinha uma educação primorosa. Mesmo que ela não soubesse recitar todos os países do mundo, porque a geografia era coisa de homem, ela era educada na maior regra de etiqueta. Ela não ia quebrar isso. Mas se ela quebrou, você tem que me explicar. Ok, mas eu acho que talvez seja exatamente essa a diferença, a dificuldade na escrita. Porque se você... Se a pessoa não tiver o domínio da escrita, né? Ela vai se perder na hora de fazer essa transição. Porque ela quer que seja romance. E... Ih, peraí, eu vou começar a tossir. Ela quer que seja romance e ela quer que seja histórico de fato. Ela vai se perder. E aí vai perder o ritmo. Ah, eu vou ter que parar pra me explicar pra Moira como é que ela saiu do baile e foi andar de cavalo com o mocinho. É, mas você não vai ter que parar, meu bem. Você já tem que vir contando isso. Você já tem que, desde o primeiro capítulo, me dizer que é uma pessoa de rompantes. É uma pessoa sem noção. É uma pessoa que bebe, não pra beber. Quando ela bebe, ela sai cavalgando. Você tem que me contar isso. Entendeu? Eu não tô dentro da sua cabeça. Não, isso sem dúvida. Se eu sou uma pessoa que pesquiso, eu vou dizer, ó, isso aqui, vai me desculpar. Isso aqui é lixão. Vou largar e sentir essa desgraça aqui e vou partir pra outra coisa. Sim, sim. Mas aí é o que eu tô falando. Que eu acho que entra exatamente na parte da escrita. Entendeu? Talvez o não domínio. Mas vai ter alguma coisa. Como, por exemplo, ela vai sair pra cavalgar com o boy. Entendeu? Quer eu tenha sabido explicar que ela é uma pessoa de rompante. Ou eu tenho até esquecido. Porque tem duas coisas muito diferentes, né? Que eu sempre converso com os meus autores. O que tá na sua cabeça e o que você passa por papel. Exato. Às vezes, o que você idealiza pra história é uma cena maravilhosa. A pessoa me liga e fala, nossa, vou escrever a história assim, ó. A cena, pá, 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 pá. Eu falo, ó, tá maravilhosa. Tô morrendo de rir aqui. E quando a pessoa me manda a cena escrita, eu olho e falo assim, é a mesma cena que ela me contou? Entendeu? É, porque fica totalmente diferente. Então, às vezes, isso pode acontecer. Não é exatamente isso que me indigna. Entendeu? O que me indigna é a coisa da falta completa de pesquisa. A falta completa. Você não acha que dá pra notar? Mas aí, vamos entrar em uma coisa relacionada, mas que eu acho que seria interessante a gente falar. O Brasil, ele tem períodos de gêneros que fazem mais sucesso. A gente chegou a ficar um bom período sem grandes autoras aqui, né? E aí foi também aquele período que a pirataria comeu solta, né? Tinha grupos de pirataria aí fazendo o maior sucesso, porque a justificativa era, as editoras não trazem grandes autoras pra gente ler. E aí, um monte de gente se juntava, traduzia, espalhava PDF e todo mundo ficava feliz. Aí, começaram a trazer, e agora a gente tá com uma enxurrada tão grande que a gente não tá dando conta de ler, né? Mas, essas autoras gringas que estão vindo pra cá, elas já têm um processo de escrita dentro desse gênero, que eu não sei nem quando que começou, e eu não tô aqui pra falar a data errada. Mas, assim, elas já sabem onde pesquisar, porque lá, em inglês, tem muito manual, tem muito livro de pesquisa. Tem muita fonte primária disponível. Não, não tem. A gente aqui está carente da fonte primária. Exato. Toda vez que eu falo assim, gente, mas a biblioteca do Congresso nos Estados Unidos é toda liberada. O National Archives da Inglaterra é todo liberado. Ah, mas a Biblioteca Nacional do Rio também. É, mas não é. Não é um acervo todo. Você não tem acesso a tudo. Você tem... Não é tudo digitalizado, né? Não é tudo digitalizado. É, tem um negócio de mapa. Eu adoro ver mapa, assim. Eu, uma vez, peguei na Biblioteca Nacional os mapas do Rio de Janeiro, da minha região aqui, onde eu moro, sabe? Caraca, é cheio de buraco, bicho. Tá lá, veja o mapa 3. Você vai procurar, não existe o mapa 3. E não tem nenhuma indicação, assim, o mapa 3 foi danificado, o mapa 3. Não, simplesmente não existe. Sabe, assim, então, não sei culpa de quem que é isso. A perda é nossa, que não temos esse acervo. Exato. O próprio Dom Pedro II era um cara dos estudos, né, Ada? E a gente não tem o acervo dele. Verdade. Ele, então, em matéria de fotografia, acho que ele foi um dos pioneiros, né, no Brasil. Pioneiro. É, telefone também e tal. Mas ele gostava muito. As múmias foi ele que comprou a maioria das múmias. Não vamos discutir aqui, né, o belo ou o feio de comprar o tesouro de outro país. Mas, enfim, a gente só tem alguma coisa que ele comprou. Então, assim, chegamos no ponto de que, no Brasil, as autoras que gostam de escrever esse tipo de gênero, elas têm falta de manuais daquelas épocas, né? Porque existem, assim, muita coisa em inglês, né? Muita coisa. Eu e a Moira, a gente está sempre comprando não só livros extremamente antigos, daquela época, né? Que tudo acontecia, como a gente compra livros de autores modernos que são pesquisadores, né? E, obviamente, que nem todo mundo sabe inglês e também não vamos dizer que todo mundo seja obrigado a saber, né? Porque a nossa língua é português. Mas, sim, então, eu acho que a gente está precisando disso, sabe? Dessa fonte primária. Porque você fica pegando o livro de grandes autoras, mas que elas já estão dando o olhar delas em cima de uma regra estabelecida daqueles séculos, pode vir erro. Né? Porque, de repente, ela quis fazer uma leve mudança para o negócio ficar mais legal. Como, por exemplo, não falando mal, longe de mim, porque eu achei que ficou, assim, muito legal, né? Como entretenimento. A série dos Bridgitons da Netflix. Olha quanta mudança a Shonda Rhimes fez. É, aquilo, vou te falar, aquilo é uma distopia. Exatamente, mas, assim, se você fosse basear... Ah, eu vou ver a série várias vezes para pegar os... É isso aí, isso aí, é doido. Né? Para escrever o meu livro baseado nos costumes de época pelo filme. Gente, esquece. Não dá. Olha, eu acho que o Bridgiton, para mim, assim, na minha memória, ficou muito parecido com Carnival Row, que é também uma distopia. Só que o Carnival Row é como se fosse vitoriano, né? Mas é uma distopia igual, sabe? Bem modificado. É, porque você tem uma hora que você... Não, aí... Não, não. Então tá, para e vamos curtir só o enredo, sabe? Aham. É, eu fiquei com essa... Até fiz um monte de post na época, achando os erros, depois eu parei, porque eu acho que é para ter erro mesmo. É, não é para entretenimento. Por exemplo, todos os homens só usam bota em qualquer hora do dia ou da noite. Você imagina o chulé e a dor no pé que esses homens não deviam se encontrar. É, inclusive nos bailes, né? Isso estava... Meu Deus, que grosseria, tá? Isso é uma cena boa, o sujeito entrar de bota num baile. Isso é um escândalo, uma grosseria absurda. Se fosse no Walmart, ele nem entrava, né? No Walmart. Ele nem entrava. Tinha que ser esse que vai levar a garota cavalgando pela noite. Ele já entra assim e pega a mulher para o cabelo. Mas então, é exatamente. Eu acho que assim, que para um filme que tem toda a coisa visual, que tem toda a coisa da trilha sonora, inclusive aquela trilha sonora de músicas modernas... É, ficou muito massa. Ficou maravilhoso. Eu peguei umas três músicas para identificar uma, sabe? Aí eu comecei a prestar atenção. Aham, exato. Porque eles fizeram todo um arranjo diferente, muito legal. Mas assim, para um filme, gente, isso funciona. Por isso que fez o sucesso que fez. E de não sei quantos países. E vamos bater palma de pé. Porque, poxa, tomara que outras... É um esporte. Tomara que outras outras também virem minisséries em canais e streamem. Mas, se você for se basear nisso para escrever teu livro... Teu livro vai estar com dinheiro. Vai estar com dinheiro. Então, eu acho assim, que a pesquisa é muito importante. Porque também, vamos lembrar o seguinte. Tudo bem, é entretenimento. Eu estou lendo para me desestressar. Mas, leitura é cultura, gente. Vamos aproveitar que a pessoa está lendo ali um romance, um beijo na boca. Para ensinar alguma coisa para os outros. Porque o brasileiro é tão carente de cultura. De poder pegar livros de pesquisa. De ter programas de pesquisa. Um canal que passa um reality show. Ele tem muito mais ibope do que uma TV cultura, por exemplo. Entendeu? Ou do que um canal, às vezes, até pago, que muita gente paga. Mas, que tem um monte de documentário ensinando coisas de época. As pessoas não têm saco para ver isso. Não. E sabe que tem muita coisa também no YouTube, né? E aí, você vai ver. O negócio tem menos de mil views. E a última treta de Meg Treteira tem 850 mil views. É, exatamente isso. Então, assim, gente. Tem muito canal no YouTube que ensina. Que ensina roupa. Que ensina comida. Que ensina costumes de época. Tem, quando é em inglês, eles têm lá aquele recurso de botar legenda. Muitos deles botam legenda em outros países. Quando não tem em português, tem pelo menos em espanhol. Então, assim, tem isso para passar. Agora, se realmente a gente for para o caminho de ter determinados manuais que possam ajudar os autores nacionais, eu acho isso super de boa. Porque a gente está precisando disso. Porque a gente precisa de romances de época bem escritos. Tem um negócio de camisa aberta. O homem estava de camisa aberta. Deixa eu pensar, cara, até que as pessoas sabem que a camisa só tinha dois botões. Será que não é aquela cena do Mr. Darcy saindo do rio, todo molhado? Não, que o pessoal fica achando. A camisa dele também só tinha dois botões, bem. Ou três. É, mas... Era só para passar a cabeça. É, mas aí, como ela estava toda agarradinha, porque ele saiu ensopado, o pessoal já ficou achando... Caraca, olha só. Mr. Darcy, tá? Vamos lá, porque dessa vez não fui nem eu que falei, mas só mencionei, mas vamos lá, né? Aqui, tem uma série de posts toda hora. O Instagram também, ele me sacaneia, entendeu? Ele tem um colúio lá com o Kindle, e ele sabe a parte que eu estou lá do livro do Edward Cullen, que você falou e eu peguei para ler. Então, ele só fica me mostrando posts exatamente da cena onde eu estou. Isso é do mal. Isso é do mal. Mas é sobre Mr. Darcy. Aí, tem uma série de posts que o Instagram fica me mostrando, só para me irritar, que é o Mr. Darcy, assim, eu gosto de uma pobre. Querido diário, eu me apaixonei por uma pobre nojenta. Eu ia casar com você se você não fosse tão pobre, não sei o quê. Caraca, como é que pode isso? As pessoas não leram o mesmo livro que eu li. Oitenta e cinco vezes, mas ninguém leu o livro que eu li. Porque ela não era pobre, nunca foi. Ele era o que hoje seria zilionário. Mas ela não era pobre, ela era a classe média. O pai dela tinha terras. O pai dela era um encostado. Porque eu imagino que ele não cuidava do bem que ele tinha, porque não ia ficar para ele. Ele não tinha herdeiros. Então, foda-se quem herdasse, quem herdasse o lixo que fosse. Ele ganhava o suficiente para manter as filhas vivas com algum pouco conforto ali. Porque elas tinham charrete, carruagem, sei lá. Tinha um cavalo. Porque a Jane vai de cavalo lá para Netherfield. E o cavalo vai ficar lá o dia todo. Quer dizer, não era um pobre. Se dependesse do cavalo para a terra, ela não ia usar isso. E toda vez que ele precisa ir à lua de salvar a Lídia, de fazer uma merda, ele vai. Ele tem dinheiro para viajar a hora que ele quer. Todas as meninas sabem ler. Elas não têm uma preceptora. Mas todas sabem ler. Todas lêem. Todas têm vestidos novos, compram fitas. E tinha um negócio de... Eu acho que quando a Lizzie está voltando da Páscoa, do primeiro pedido de casamento, que ela encontra... Acho que é isso. Que ela encontra com Jane voltando de Londres. Não é isso? E elas se encontram num... Num in, no caminho, numa hospedaria, na estalagem. E aí Lídia e a mais novinha vão lá. A Kitty vão encontrar com elas. E aí a Lídia está gastando dinheiro à roda, pedindo presunto, pedindo carne, pedindo não sei o quê. Elas têm dinheiro. E aí fico vendo esses posts ali. Caraca, bicho. 1.200 likes. Fico pensando. Será que 1.200 pessoas nunca leram Orgulho e Preconceito? Mas, olha só... Bastou alguém laicar que todo mundo laica também, que é a minha irmã. Bom, primeiro tem um ponto de que essa frase, na boca do Mr. Darcy, fica engraçada. Né? É, assim, como ele nunca ia falar isso. Não, exato. Inclusive... Um marcador de gado no rosto, ele ia falar uma porra dessa. Então, assim, o negócio é fazer graça, né? Fazer o povo rir. Segundo, que eu até acredito que muita gente realmente não leu a obra original. Porque as pessoas estão acostumadas com o filme, né? Bom, o filme, ela tem um porco dentro de casa, né? Eu não concordo com esse filme, cara. Esse filme, para mim, é saca do coração. O filme facilita, né? Para quem, de repente, já não gosta de ler, né? Ou não lê com tanta constância. Ou não quer ler o que, hoje em dia, a gente considera clássico. Mas, então, assim, é muito mais fácil. Porque em duas horas, eu vejo que eu levaria não sei quantos dias para ler num livro. Com uma linguagem, às vezes, um pouquinho mais rebuscada. Né? Não tanto como Machado de Assis, mas sim um pouquinho rebuscada. Porque ela usa o linguajar da época. Você sempre fala mal de Machado de Assis. Isso é impressionante. Eu tomo isso como uma conversa pessoal. Eu não falo. Eu não falo mal porque eu já li Machado de Assis. Mas, meu amor, vamos combinar que o homem usava o dicionário de A.Z. Não é nada. Não é nada. Eu não acostumava. Ele é maravilhoso. Apesar que eu gosto mais de José de Alencar. Mas, ele é maravilhoso. Mas, ele usa umas palavras que eu ficava... Para, para. Pega o pai dos burros. Porque eu não entendi lufas do que ele falou. Não é engraçado que é esse negócio também. Aí, a gente volta para o nosso assunto. Porque, olha pessoal. Quando a gente está falando no telefone, é assim mesmo. É um assunto continuo. Exatamente. A Aurélia. A Aurélia vinga todas as gerações. Desde Maria Madalena, né? Mas, ela, no fim, ela abre mão de tudo pelo cara. Ela tem aquela frase assim. Paguei barato. Foi barato. Tinha pago mais caro. Ah, pisou, né? Mas, depois, ela abre mão de tudo para ficar... Pelo amor. É, o maldito amor. Mas, é porque era da época. Era a mulher da época. Entendeu? Uhum. Sim, mas não deixa de ser um romance. Não, não. Poxa, agora, e botar ela pisando no cara. Eu nunca vou ficar com você, bebê. Entendeu? Mas, ela fez tudo aquilo para ficar com o cara. Aham. Foi um... Ela não comprou o cara para o raiz. Ela comprou o cara porque ela queria ficar com o cara. É, ela teve um plot ali danado de bom, cara. Nossa, muito bom. Ai, fiquei pegadinho. Acabou, né? Porque a cabeça dele não é doida, não, hein? Ele é um peido. Até rependido isso dele. Vamos fazer um episódio só sobre ele. Vamos, vamos sim. Mas, sim. E a coisa também do... Que eu estava lembrando enquanto você estava falando. Será que as pessoas não leram Jane Austen? É mal comparando a coisa do Romeu e Julieta, né? Que todo mundo compara Romeu e Julieta com um grande romance. Ah, lembra quando descobriram que eles eram adolescentes? Não, foi um choque. Porque, na verdade, Julieta se passa o quê? Em uma semana? Cinco dias? Ai, eu não tinha choque em 15 anos, sei lá, 14 anos. Ela tinha 13. Ela tinha 13. Eu acho que ele 16. Ai, meu Deus. Quando descobriram isso, foi um escândalo, lembra? E começa o livro apaixonado por Rosalie e termina se matando por causa de Julieta. Gente, são ótimos romances. Sim, mas o povo, entendeu? Porque o povo viu o filme. E no filme, aquela cena lá do balcão. Oh, Julieta, joga-me suas toças. Né? Aquela coisa. Engraçado. Coisa, isso é uma coisa. Eu até escrevi um artigo uma vez para a revista da Jasper falando sobre isso. Que o sujeito, quando faz o casting para um filme, ele está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. Então, ele coloca uma atriz que já é famosa, ou uma atriz que está em ascensão. Quem não viu Romeu mais Julieta com Leonardo DiCaprio? É, mas aí não são atores de 13, 15 anos. Não. São maiores de idade. Aí a pessoa fica achando, porque quando o Leonardo DiCaprio fez, ele já tinha... Vamos descobrir aqui quantos anos ele tinha. E ele não parecia ter 15 anos. E a Clea Benes, com certeza, já estava nos 20. Aí você fica achando que é uma história de pessoas... De mais de 18, no mínimo, né? É. Só que não é. Não é, pois é. Mas é o que eu estou falando. Como as pessoas não leram, provavelmente porque acharam que o linguajar do Shakespeare é chato. Então, assim, vamos ver o filme. Esse filme é de 96. Tá? Faz aí as contas de quantos anos ele tinha. Ele nasceu em 74. Olha aqui, ele é juntinho comigo. É. Ele é juntinho comigo. Então, ele tinha... 1996 menos 1974. Ele tinha 22. 22. Eu ia vendo? Agora, 22. Sete anos a mais. Exatamente. Não era. Sete anos de experiência na vida a mais do que o Romeu. Exatamente. Mas, é aquela coisa. Será que as pessoas vão querer ler uma Jane Austen, um Shakespeare, um Machado de Assis, um José de Alencar? Ou não? Porque aí a gente já vai ter que entrar em toda a coisa da educação brasileira que obriga a gente a ler determinados livros, mas sem um contexto. A gente fica com penimba. E a gente... É, exatamente. Porque eu lembro que eu li, assim, no meu entre quinta e oitava série. Depois tive que ler no ensino médio, né? Professor de literatura. Mas, eu só peguei gosto para ler quando eu fui ler aqueles famosos dez livros para o vestibular da Federal. Porque antigamente tinha isso, lembra? A Federal obrigava você a ler dez e a PUC obrigava você a ler cinco ou seis, né? E aí, eu li os dez livros. Eu não peguei Rosimão, não. Eu li os dez livros. E um deles foi o Senhora, de Zé de Alencar. E eu simplesmente fiquei apaixonada. Talvez porque eu já fosse adulta. Eu já tinha mais de 18 anos. Eu tinha outra cabeça. Então, quando eu peguei aquele livro, eu falei, gente, que livro maravilhoso. E eu lembro que eu saí pegando Exaú e Jacó. Eu saí pegando outros livros do Alencar. Porque eu estava ávida para ler mais literatura dele. E quando você tem doze, treze anos, imagina você com doze, treze anos lendo Senhora. É. Na verdade, não faz nem muito sentido quando você tem doze anos, assim. Porque a humilhação dela é a humilhação que todo mundo passa, todo dia, de alguma maneira. Mas o refinamento do plano dela, né? E, assim, é um livro pequeno, fino, né? Mas ele tem tanta informação ali. Porque quando vai contando as merdas do Fernando Merdê, ele... Se você ver, a família dele era pobre, era pautérrima. Era tão pobre que a renda deles era de alugar uma escrava. Eles... A herança da mãe dele era aquela casa. Que o quarto da frente era o quarto dele, que era todo perfeito. De pra trás era tudo um lixo que ela costurava com a ajuda de uma escrava e das filhas. E ela tinha que alugar a escrava. Meu Deus! Isso sim! Quando eu li isso, eu fiquei tão triste. Fiquei assim, sabe? De coração partido. Meu Deus! Fiquei com indignidade em todos os níveis, sabe? Sim. E aí você vê como as pessoas eram pobres não só de dinheiro, mas pobres de alma, de espírito. De espírito. E o cara gastando dinheiro pra fumar um charuto. Ah, mas ele era homem, né? Homem podido. A mulherada trabalhava pra sustentar os luxos dele. Exato. Então, mas quando você tem 12 anos, você não tem nenhum refinamento pra entender o quão merda ele era. Exatamente. Porque ele era o refino da titica. Era assim, o fino, né? Verdade. Creme de la creme. Aham. E na verdade, mas assim, se for pensar assim, a gente só pode começar a ler quando fizer 80 anos. Porque isso vai ser... Verdade. Não é isso, né? Não, não. Aí, assim, eu nem quero entrar, apesar de eu ter uma formação pedagoga, de pedagoga, eu não quero entrar nessa área da educação. Mas, sim, eu acho que os livros brasileiros têm que ser lidos, sim. Mas tem que ter todo um preparo, todo um envolvimento. Porque eu lembro que eu comecei a gostar já... Assim, eu tive um professor no ensino médio, que era professor de português e literatura, que ele já começou. Ele botou o bichinho que me picou, né? Porque o jeito que ele amava literatura era uma coisa, assim, poética, né? Ele fez a gente ter trabalho de equipe, que eu lembro que a minha equipe teve que declamar o ouvir estrelas de Olavo Bilac. E detalhe, eu odeio poesia. Odeio esse tipo de coisa. Mas, quando eu li aquele Ouvir Estrela, eu fiquei... Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Então, assim, tem que ter todo um envolvimento. Eu não vou entrar nessa seara. Mas, gente, a gente tá falando... Mas, olha, é porque a gente já tá chegando, a gente vê, a gente já falou demais, né? Exato. Mas, olha só, só pra gente dar uma fechada, então. Você acha que essa coisa de pesquisar pouco, ou de não ver importância na pesquisa, tem a ver com esse negócio, digamos assim, da cultura... Sim. Não é de dúvida, é de dívida. Sim. De aprendizado? Sim. Porque a gente não tem esse referencial de pesquisa. Muita coisa da história brasileira é escamoteado, né? Eu lembro que eu passei todos os meus primeiros anos aprendendo sobre Tiradentes ou sobre o 7 de setembro, as margens do rio, não sei o quê, o Dom Pedro lá no cavalo branco, não sei o quê. E quando você chega lá na frente, tudo aprende que ele tava num jegue, que o negócio não era rio, coisa nenhuma. Aí você para e pensa, por que que me enganaram? Por que que não me ensinaram isso desde lá de trás, entendeu? Só pra fazer a gente tomar raiva, né? Exato. Então, pra que que falaram desse jeito se não foi isso que aconteceu? Por que que não conta pra gente a real história de tudo que acontece no Brasil? Gente, tem coisa boa e tem coisa ruim, porque todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. Os montes de guerra que teve, principalmente lá no Sul, por que que não contam a real pra gente? Aí depois falar brasileiro não é patriota, claro, a gente não aprendeu a ser patriota, porque só contaram mentira. É, porque quando a gente chega lá nos museus gringos lá, não sei o quê, e você tem lá aqueles quadros da coroação de Napoleão, não sei o que lá, não sei o que lá. Você sabe que aquilo é mentira, porque aquele quadro tá do túmulo do cara e você vê pelo túmulo que o cara é um anão. E aí no quadro da coroação ele é um gigante, né? Aham. É que nem o Henrique Oitava com uma mala enorme, você sabe que o sujeito era obeso, tinha gota, tinha coisa... Aí, eu acho que é, assim, de uma maneira muito geral, tá? Muito generalizando, bem cretinamente. É a falta de importância que a gente dá pro nosso passado. Parece que tudo é muito efêmero, tudo pode ter esquecido amanhã. É, e aí quando se cria uma frase do tipo, quem gosta de passado é museu, desvaloriza mais ainda, né? Porque, na verdade, a gente só é o que a gente é por causa do nosso passado. A história é importante, né? E se a gente não aprende, a gente revive tudinho. Exatamente. Se você não aprende ou se você apaga a história, pode ter certeza que daqui a algumas décadas os nossos netos tataranetos e tudo mais vão cometer os mesmos erros do passado porque não tem registro. Então, ele... A gente podia fazer... Olha eu aqui, já viajando. A gente podia fazer um episódio falando dos livros de distopia que são, assim, premonição. Dá até arrepio, né? Olha lá. Não é? Nossa. Eu já pensei em quatro aqui. Depois, então, da pandemia que eu andei lendo umas coisas assim, eu vou entrar até em teoria, Aline. Me segura. Já pensei em cinco. Mas, então, Aline. Olha, deixa o seu comentário nas nossas redes sociais sobre esse assunto. O que você acha sobre as pesquisas nos romances de época. Ou até diz pra gente se você gosta de ler romance de época, se você não gosta. E como você gosta do seu romance de época? Isso. Com que tempero? É o tempero da pesquisa ou o tempero da moça de saia que sai cavalgando pela noite com o boy? Olha, eu queria ser essa moça. Eu queria ser essa moça. Vou escrever um conto e vou botar no blog, de graça. Gente, um abraço. Semana que vem a gente volta com outra problemática. Acho que outra treta. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E você que nos acompanha, não esqueça de deixar seu comentário. Pode mandar mensagem em DM. Nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, blog, Instagram, Twitter. Você pode chegar lá, manda uma mensagem, sugere um tema, diz o que você achou do nosso podcast de hoje. E pode fazer qualquer pergunta que diga respeito ao mundo literário. Eu e Moira vamos ter o maior prazer de te responder, de entrar em contato contigo. E se o seu assunto for super legal, super pertinente, a gente vai citar o seu nome como a pessoa que sugeriu. Chega mais e vem ter muito mais dentro do Sincericídio Literário. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí